Bacana isso, é na mudança de atitude, e você falou uma coisa assim, que a pessoa às vezes fica se comparando com o outro, que o outro deu certo, com você não deu. Dá às vezes perceber que a pessoa tá mais focando na vida do outro do que da si próprio, né? Então, é aí que frisa o recado que eu recebi nessa manhã de hoje, né? Que eu postei nessa manhã de hoje. O amar ao próximo, o sentir a dor do próximo. Já imaginou que delícia você ficar feliz, comemorar a felicidade do outro? Olha que delícia! Isso é muito, muito vantajoso. Olha que delícia que o outro conseguiu. Então, isso é o amor ao próximo, não o cobiçar o que o outro desejou. Então, isso inconscientemente, né? Que até então essa pessoa nem percebe, ela tá tendo o quê? A energia da inveja, que é a pior energia que um ser humano tem. Então, a partir do momento que você comemora a alegria do outro, você tá livre desse veneno, que é a inveja. Então, você tá compartilhando a felicidade do outro. Isso significa, meu espírito está num grau de evolução. Bacana! Fica aí a dica de Vandinha pra você começar a Abril mudando a energia, fazendo um pouco diferente. Vamos pegar esse mês de Abril, que é esse mês que a gente tá passando por esse problema tão sério, pra gente fazer uma renovação na nossa vida, começar tudo de novo de uma forma diferente, né? Sim, de uma forma diferente. Isso aí. Olha, a gente vai ficando por aqui. A partir de amanhã, eu vou começar a ler aqui alguns recados que vocês deixam aí nas nossas redes sociais, algumas perguntas. A Vandinha vai estar respondendo aqui no nosso canal. Com muito carinho. A Vandinha vai estar respondendo aqui no nosso canal.